Vamos falar agora sobre crimes raciais. Já estão em vigor algumas mudanças na lei. Agora, quem comete esse tipo de crime pode receber uma pena de dois a cinco anos de prisão. A pena pode ser dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Antes era uma pena de um a três anos, considerada uma conquista para esse pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora na reportagem. Há um ano, Léo passou por uma situação que, infelizmente, ficou marcada na memória. Ele foi vítima de comentários racistas e preconceituosos na internet. Ele e a esposa, Susley, participavam de um podcast ao vivo pela internet quando tudo aconteceu. As ofensas começaram a ficar muito intensas e muitas ofensas graves, inclusive para a nossa entrevistada. Até que, num dado momento, ela mesma percebeu que estava sendo xingada e comentou. E daí a Susley já falou ali, na hora, que as pessoas iam ser processadas. Começaram a querer nos intimidar, perguntando se a gente tinha procurado advogado, que a gente não deveria fazer isso, que era só uma brincadeira, que eles fizeram. E as ofensas continuaram no perfil pessoal deles. As pessoas tentaram intimidar o casal e fizeram ameaças. Mas Léo e Susley registraram um boletim de ocorrência. Fizemos a denúncia a respeito do crime de racismo. Num primeiro momento, a intenção da própria Polícia Civil era enquadrar como injúria racial. Mas há uma diferença técnica entre os dois crimes. E nós conseguimos, pela primeira vez na cidade de Itu, enquadrar como o crime de racismo. Então nós fizemos o boletim de ocorrência. E pedimos para representar, que é o que faz com que essa denúncia vá adiante. Até agora, eles esperam uma punição dos responsáveis pelas ofensas. Para auxiliar neste cenário, uma lei federal foi sancionada e prevê aumento na pena para os casos de injúria racial. Agora, esse tipo de crime pode ser punido com reclusão de dois a cinco anos de prisão. Antes, a pena era de um a três anos. A punição pode aumentar se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. A lei, inclusive, estabelece o novo aumento da pena para o caso do ato criminoso ser cometido por intermédio dos meios de comunicação social e de publicação em redes sociais. A nova lei prevê que a pena para quem cometer o ato de injúria racial pode aumentar de um terço até a metade em algumas situações. Como, por exemplo, quando o crime for praticado em um contexto de descontração ou com o objetivo de diversão. E ainda, se o ato for cometido por um funcionário público no exercício da sua função. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sorocaba explica a diferença entre os termos injúria racial e racismo. O crime de injúria racial é cometido diretamente com o indivíduo. E o crime de racismo é cometido com a coletividade. A partir da sanção desta nova lei, o crime equipara-se ao racismo, tornando-se uma modalidade de racismo. Quem comete o crime de injúria racial não pode pagar fiança e responder liberdade. E também responderá independente do tempo pelo ato criminoso cometido. Vale ressaltar que... Além disso, a pessoa vai responder em qualquer época, mesmo que já tenha passado muito tempo do crime. Uma grande conquista não só para o campo jurídico a sanção desta nova lei, mas para todos os movimentos sociais que sempre reivindicaram os direitos e a equiparação histórica de toda a desigualdade social que perdurou pelo Brasil. Léo acredita que o aumento da pena pode auxiliar as pessoas a repensarem atitudes preconceituosas e racistas. A principal mudança tem que ser na consciência da população. A lei serve para intimidar, mas o ato do racismo é ele que deve não existir.